Estados Unidos da América continua a apoio ao Timor-Leste, onde a dia setor saúdi, educação, inclui diversificação e economia no segurança. Embaixadora Estados Unidos da América e do Timor-Leste, Dona Ann Welton, sexta-feira, ao encontro do presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, onde continua a metem cooperação, onde contribui para o desenvolvimento do povo Timor-Leste. O encontro representa o governo dos Estados Unidos da América e do Timor-Leste. O governo da América, pronto no FATIN, ajuda o povo e o setor saúdi na educação, inclui apoio ao diversificação e economia na segurança. O encontro do presidente do Parlamento continua a metem relação bilateral entre o governo dos Estados Unidos da América e do povo Timor-Leste. A TUNUNEB ele continua a ajudar o povo e o setor saúdi, educação, inclui apoio, diversificação e economia na segurança. O novo projeto que estamos começando, o Millenium Challenge Corporation, para trabalhar no tratamento de desigualdade. O presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, congratula o apoio ao governo dos Estados Unidos da América e do povo Timor-Leste. A TUNUNEB ele contribui ao setor principal, o povo, o acesso de Clitão e o futuro. João Aníbal, Agustín Uneno, RTT. A TUNUNEB ele,